Domingos Martins, o mês de Fevereiro marca algumas mudanças no que diz respeito à secção de handball da Associação 20km de Almeirim. Primeiro que tudo, que tipo de mudanças é que vão acontecer ou que estão a acontecer nesta altura? Neste momento vamos fazer uma recomposição da direcção que existia, portanto, na sequência de uns pedidos de demissão. Já há uns três meses houver três elementos que pediram a demissão na altura. Agora acabou pelo Sr. Presidente também pedir a demissão. Ficam apenas dois... O Sr. José Maria mostrou também vontade, porque tem muitos anos e tem uma atividade paralela que não lhe permite grande disponibilidade, mostrou também vontade de sair e se nós arranjássemos elementos para dar seguimento ao trabalho que tem sido desenvolvido. E, nesse sentido, viemos forçados a convidar e convidámos o Sr. Manuel Carlos Inácio, que é uma pessoa ligada ao handball já há muitos anos, já no tempo do CAD, que é no tempo de União, portanto é uma pessoa ligada ao handball. Tenho também um neto, acompanha muito diretamente o handball que se pratica cá em Almeirim e, portanto, convidámos-lo a formar um grupo que dê sequência ao trabalho que tem sido feito pela direcção. Cá está, arranjou elementos novos e estão neste momento já no terreno em funcionamento. Será ele o responsável da secção em substituição do Sr. Gomes, é isso? Exatamente, portanto, será a pessoa que encabeçou, escolheu os seus parceiros, de forma a darem um trabalho adequado e continuidade ao que estava a ser feito. No que diz respeito à estratégia da secção, manter-se-á a aposta na formação, as linhas orientadoras não mudarão? Não, o objetivo principal será a formação e, portanto, para aquilo que se é, competo-lhes a eles, portanto, que as secções são autónomas, mas para aquilo que me apercebo, o aparecimento da equipa sénior devidamente estruturada e, quando haverem já elementos, júniores, que possam dar sequência a um trabalho de formação. Esta remodelação surge poucos meses antes de eleições, é também um sinal já para esse ato eleitoral de maio e junho? Sim, portanto, vamos ver, nós não podemos ficar aqui no vazio, portanto, se as pessoas pediram admissão, nós procurámos uma solução de forma a dar continuidade. e, no fundo, enfim, não temos nada contra as pessoas que saíram, antes, pelo contrário, tendo a enaltecer o trabalho feito pelo Sr. Gomes ao longo dos anos, portanto, que era um homem, era uma família ligada ao futebol, o seu filho continua na direcção da secção dos 20 quilômetros e eu, foi sempre uma pessoa disponível e deu muito ao on-ball. A própria esposa dele, que em todas as atividades também estava presente, portanto, é uma família ligada ao on-ball. Temos o Sr. António José, que também é o moço do futebol, portanto, é um homem do futebol, ou do futebol, do on-ball, peço desculpa, que está disponível, penso que se mantém disponível para colaborar com a secção e de forma a levar o on-ball, se possível, a melhores caminhos, melhores resultados, o objetivo é sempre esse, não é? Legenda Adriana Zanotto